Estava falando aqui com vocês que nós criamos também um novo quadro aqui no nosso programa Mixtura, que é o Fandom. E é uma oportunidade que eu tenho também a partir de agora de conversar com os fãs da programação da Rede Meio Norte. Vocês também podem participar aqui do nosso programa, manda mensagens pra gente, fala assim com a nossa produção. Ah, eu quero conversar com a Carla, eu quero participar do Fandom. Então, eu acompanho a programação da Rede Meio Norte há muitos anos. Você também pode estar aqui comigo, igual o Luan, que está aqui com a gente agora ao vivo e que vai conversar um pouquinho e falar dessa experiência que ele tem com a Rede Meio Norte. Que, inclusive, através desse carinho, desse amor pelos apresentadores, ele também sentiu a vontade de entrar na área da comunicação, né Luan? Bom dia! Oi, Carlinha! Bom dia! Que prazer enorme estar aqui no seu programa, uma satisfação muito grande. É sempre um prazer ter você de volta aqui nas manhãs da TV Meio Norte, viu, querida? Ai, que amor! Que bom! E, Luan, conta aqui pra mim, essa sua paixão aqui pela Rede Meio Norte começou quando, hein? Carlinha, é uma paixão muito antiga, desde os meus 13 anos de idade. É muito antiga. Já tenho o quê? Já tenho 21 anos. Você pode acreditar, pode ter certeza que é desde os meus 13 anos de idade. O que você está achando aqui do nosso Mixtura Meio Norte? Quando você soube que eu iria voltar para a programação da Rede Meio Norte, claro que não mais diária, né, porque hoje eu estou secretária municipal de políticas públicas para as mulheres, está mais complicado para mim diariamente. Inclusive, quero lhe parabenizar por esse seu novo trabalho, você agora que é secretária, essa mulher guerreira, mulher forte, competente que você é, parabéns pelo seu novo trabalho, viu? Ah, obrigada. E aí, obrigada, você sentiu falta minha, mas aí você, poxa, Carlinha vai voltar, vou matar essa saudade dela agora aos dias de sábado, né? E aí, essa é uma oportunidade também que a gente tem de ter um programa maior, né? Um programa, assim, com mais tempo. E aí, você que já era, já assistia muito, inclusive, lembro que você esteve comigo lá no Revista Meio Norte, né? Que você foi participar uma vez lá do programa. Então, assim, você já acompanhou toda essa minha trajetória aqui dentro da Rede Meio Norte. E aí, você estreia, inclusive, esse quadro Fandô. Não poderia ser outra pessoa que não fosse você, viu? Ah, obrigado. Prazer enorme. Obrigada, obrigada. Você está gostando do Mixtura? Olha, Carlinha, mais uma vez quero te parabenizar por esse seu novo programa. Confesso pra você que quando eu descobri que você ia deixar o Revista Meio Norte, eu digo, não, parabéns aí. Está errado, está errado, está errado, está errado. E aí, eu fiquei meio que assim de, meu Deus, a Carlinha vai voltar ou não vai voltar? Porque, me desculpa aos outros apresentadores, mas as manhãs da TV Meio Norte, sem a Carlinha, não é a TV Meio Norte, de verdade. E eu estou amando esse programa, três horas e meia de programa. Olha, Carlinha, não é pra qualquer lugar, viu? Três horas e meia de programa. Que programão grande, hein? Exatamente. E sem falar desse cenário, o cenário está lindo. É uma casa de verdade. Infelizmente, a pandemia atrapalhou tudo. Eu queria estar aí pertinho de você, pra te abraçar, te dar um aperto. Mas, infelizmente, a pandemia não deixa. Quem sabe no futuro eu possa voltar aí no seu programa? Nosso convidado pra vir aqui assistir ao Mixtura Meio Norte pra participar. Mas eu acho muito interessante, sabe, você falar sobre essa questão. Então, a vida da gente, ela passa por muitos ciclos, sabe, Luan? E assim, chega um determinado momento que você fecha realmente esse ciclo, né? Então, a minha saída do Revista Meio Norte foi, assim, algo realmente que se fez nessa área, mas que foi tudo muito bem organizado, que foi tudo muito bem colocado pra direção da casa. A gente fez isso tudo, a gente saberia, sim, que as pessoas que já tinham o hábito de me acompanhar nesse programa diário pudessem realmente sentir falta. Isso é uma coisa muito comum, já aconteceu com outras apresentadoras do Revista Meio Norte que passaram por lá, que deixaram a sua marca. Eu vejo, inclusive, muitas fotos, porque eu sei que você é muito fã da Raquel Dias. E a Raquel Dias, inclusive, quando deixou o Revista Meio Norte, eu assumi. Mas cada uma das apresentadoras vai ganhando aí a sua própria identidade com o tempo. Hoje a Stefânia tá lá apresentando o programa Revista Meio Norte, as pessoas já se acostumaram, estão se acostumando, sim. Isso é uma questão, realmente, o tempo vai passando e cada uma vai deixando a sua marca. E eu fico feliz por saber que eu deixei a minha marca e feliz também por saber que a programação da Meio Norte continua. A Stefânia tá aí dando aí todos os dias, na manhã da Rede Meio Norte, o seu jeitinho, a sua forma de ser. Cada uma apresenta de um jeito. E eu acho que isso que é bacana, sabe, Luana? A comunicação tem muito disso. Às vezes você faz muito uma referência a uma apresentadora, porque é muito comum o telespectador gostar mais de uma pessoa, às vezes gosta mais de hoje. Eu já vi que você é fãzão aí da Raquel Dias. Não fico com ciúmes, porque ela também é extremamente talentosa. E assim, a vida da gente, realmente, ela passa por essas coisas. Mas o importante é a gente estar bem e a gente estar fazendo o melhor, né? E a comunicação da Rede Meio Norte, você sabe como é. Ela é feita de forma muito transparente. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa família. Eu logo, logo vou completar o quê? Duas décadas aqui dentro. Eu comecei como estagiária. Olha aí, não tem pão, hein, Carla? Não tem pão. Comecei como estagiária no programa do Rivanildo Feitosa. Na verdade, o Rivanildo nem tinha programa ainda na TV Meio Norte. Ele só tinha coluna social no Inside. O Cleiton, que é nosso cinegrafista, começou lá comigo, né, Cleiton? Nós dois, o quê? Há 18 anos atrás, né, mais ou menos isso, que a gente iniciou aqui na TV Meio Norte. Eu também fã da TV Meio Norte, acompanhava a programação da TV Meio Norte e dizia, poxa, um dia eu quero ser apresentadora da TV Meio Norte e hoje eu estou aqui no quê? Para você ter uma ideia, Carlinha, olha, sabe o que eu fazia quando eu era criança, antes dos 16 anos? Eu pegava um banquinho, colocava na frente da televisão, sempre ligado na Meio Norte. Você sabe o que eu dizia para a minha mãe? Eu falava assim, mãe, eu vou entrar dentro da televisão porque eu quero aparecer na televisão e eu quero aparecer só se for na Meio Norte. Ela, menina, tu deixa de ser doido, não sei o quê, criança sem saber de nada, né? É inocente? Eu falava assim, um monte de besteira. E é exatamente isso, eu também fã várias vezes disso, eu quero trabalhar dentro da TV Meio Norte e hoje eu estou aqui. E esse espaço aqui do quadro Fandom, a gente criou exatamente para mostrar para as pessoas que na vida da gente não existe barreiras, pelo contrário, existe a vontade, mas existe também a busca para isso. Então, não é preciso você desistir dos seus sonhos, é preciso sim você se manter ali naquele alvo. Eu quero, eu posso, eu consigo, está aí você com uma grande conquista na sua vida e eu desejo aí para você realmente muita sorte, viu, Luan? Quem sabe logo, logo você possa ser nosso amigo de trabalho aqui na TV Meio Norte ou não sendo aqui, mas atuando como você vem atuando dentro da comunicação e eu quero realmente te dar os parabéns e dizer que para mim é um prazer enorme poder conversar com você, estrear este quadro junto com você e convidar outras pessoas também para participar do Fandom. Ô, Carlinha, muito obrigado, prazer é todo meu, sempre que precisar eu estaria aqui de coração aberto, inclusive quero mandar um beijo para a sua produtora, Aline, Aline. Você é muito maravilhosa, muito obrigada pelo convite, pode me chamar mais de vez que eu vou topar, sim, esse convite é um prazer desastre, estou feliz demais. Vou te convidar para você participar aqui do programa, passar uma manhã e tarde aqui com a gente, né, menino? Você vê como é que é o negócio aqui, viu, você vai chegar aqui de manhã e só vai embora de tarde, porque o programa aqui é grande. Pois pode convidar que eu estou aqui de coração aberto, de braços abertos para receber esse convite, tá bom, Carlinha? Beijo para você, meu querido, beijo aí, muito obrigada. Beijo, linda, obrigado. Beijo pela audiência e pelo carinho, que bom, né? Vocês gostaram do quadro Fandom? Então, 9411-7777, você pode falar com a nossa produtora, Aline Ribeiro, para você também participar do programa aqui com a gente, ao vivo, para a gente bater esse papo. Você pode mandar também no Instagram, você já está seguindo aí o Instagram do Mixtura Meio Norte? Tá ou não tá? Se não tiver, segue lá o nosso Instagram. Inclusive, a Poena, que também faz parte da nossa equipe, ela está fazendo todos os bastidores, ela está mostrando tudo o que acontece aqui no nosso programa. Durante a semana inteira, a Poena vai ficar fazendo postagens, ela fica sempre na comunicação com vocês, para que vocês possam mandar mensagens também do que vocês querem ver aqui no nosso Mixtura Meio Norte. Então, segue lá o nosso IG, tá certo? Para você participar ativamente e quem sabe na próxima semana você está aqui no quadro Fandom comigo ao vivo, tá bom? Agora a gente vai...